O que é o Henrique Cristo? Que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea Questione Henrique Cristo, sane suas dúvidas e vivam melhor na Terra Mesmo em face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperança Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv O canal da liberdade consciencial E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb.gmail.com No ar, henricristo.tv O Pai, eterno e inefável Deus infalível, Criador do Universo Das culminâncias do Teu reino Do trono do Teu poder Do alto no qual teus olhos temíveis Tudo descobrem, tudo veem Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça Porque Tua, e Tua glória, vai retornar sempre, oh Pai Agora, meus filhos, que ouvi-te falar de guerras Rumores de guerras Reino contra reino Nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que eu não sei pronunciar no meu retorno Eu sou o emissário do Pai Reconheço o vosso direito de pensar e de ser os exércitos Desde que me respeiteis o direito e dever de escolher ser quem sou Não escolhi ser Cristo Não posso vos obrigar a saber quem sou Mas isto não altera a minha realidade Pensais que é fácil? Obedendo ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu A Terra continuou gravitando em torno do Sol O Sol brilha E mesmo que todos duvidassem Ele não deixaria de ser Sol Assim também Ainda que a maioria dos terráqueos Não creiam que sou Cristo Continua sendo o mesmo que justificaram Não me é facultado Abrir a cabeça do Nécio com um serrote Introduzir-lhe um bilhetinho Dizendo, acorda-te, ignorante Desperta-te Sou indecristo, filho do homem Somente o demônio Herói expulsivo pelo demônio Perdeu e exige milagres O maligno disse enquanto eu rejuava dois mil anos Se és o filho de Deus Transforme estas pedras em pão Ao que lhe respondi Nem só de pão vive o homem Em verdade, em verdade vos digo Eu não preciso provar o nar a ninguém Porque o óbvio é o lulante Não carecem provas Vós, meus filhos É que necessitais provar Que sois digno de meu Pai Supremo Criador Único ser incriado Único eterno Único ser digno de adoração e veneração Onde presente, onisciente, onipotente Único Senhor do Universo Lembrai-vos que eu adverti Orai e vigiai que ninguém vos engane Porque muitos virão em meu nome Mateus 24, versículos 5 e 24 E os lobos em pele de ovelha Mateus 7, versículo 15 Vieram em meu nome antigo Obsoleto Jesus Enganaram Fizeram prodígios E com o fruto da delituosa chantagem do dízimo E venda de falsos sacramentos Adquiriram a emissora de rádio e televisão E justo para me distinguir deles Meu Pai me reenviou com um novo nome Inri Apocalipse 3, versículo 12 Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz I-N-R-I Inri O nome que Pilatos escreveu Acima da minha cabeça Quando eu agoniçava na cruz Quando cuspiam no meu rosto Quando me humilhavam Quando se cumpriam as escrituras Inri é o nome que custou o preço do sangue Guardai-o em vossas cabeças E sereis fortes e felizes, meus filhos Meu coração bate forte De amor por todos vós Benditos são os olhos que me veem E veem quem sou Benditos são os ouvidos que me ouvem E me reconhecem pela minha voz Bem-aventurados sois vós Vós que me escutais Que eu sou o espalho Que eu escuto no meu Pai Que é em mim Que a paz seja com todos, meus filhos Que venham as perguntas Vamos então à primeira pergunta Que é do G. Siniel De Paulista, Pernambuco Boa tarde, Sr. Inri Acompanho o Senhor há muitos anos E admiro o Senhor pela sua postura Perante o mundo Sem se importar com o que dizem Como o Senhor vê o futuro do mundo Vai haver o juízo final Como está prescrito na Bíblia Ou é um modo figurado Como está escrito O juízo final será outro Um grande abraço ao Senhor Muita paz e muita saúde Tudo o que está previsto Se cumprirá Claro que muitas coisas estão De forma metafórica Mas é inevitável A inclusão nuclear É inevitável E o juízo final Aí entra a metáfora Não é como muitos pensam Que estarei eu lá Ou meu pai Com um chicote Com um martelo Dizendo Esse vai para o inferno E para o parede Não O juízo final As leis de Deus São tão perfeitas Que no juízo final O julgamento Já foi feito A milênios O julgamento Do juízo final Eu estou aqui na terra Apenas para lembrar Que está chegando a hora Da justiça divina Resplandecer na terra Mas o juízo final Já está previsto As sentenças Já foram promulgadas Os réus Já estarão A caminho da sentença Então Eu disse Há dois mil anos Há dois mil anos Já disse assim Um será tomado Outro será deixado Então Quer dizer Que estão com o Senhor Que buscaram intuitivamente Ou inspiraram Ou por benefícios Karmáticos Assimilaram as coisas do Senhor Eles estão no caminho do Senhor E os outros Estão rastejando Atrás de estátuas Estão rastejando Atrás de falsos profetas E quando eles me veem Eu tenho Blasfêmio Eu acho normal isso Nada me atinge Sou inatingível Contra as blasfêmias Mas eu penso Porque eu sei Porque estou aqui na terra E sei que meu Pai Senhor Deus que é em mim É inatingível É que ele disse Que jamais alguém Conseguirá Atingir A majestade E eu estou Cumprindo a vontade Então o juízo Se cumprirá sim Mas não tem Não é como os juízos Terrenais Cujo juiz Pega o martelo E bateu em silêncio Não O silêncio é inevitável Após a equação nuclear Que daí se cumpre Aí se faz Justiça na terra O resultado Não dá para explicar São enigmas Porque os mistérios De Deus São insondáveis Só ele pode revelar A cada um Em seu foro íntimo Se alguém é digno E que ele considere Relevante Tem todas A minha paz João Canário De Lisboa Portugal Bom dia Ingrid Existem relações Kármicas Ou seja Amizades Namoros Ou casamentos Em que as pessoas Se dão muito mal Mas mesmo assim Não se conseguem Separar de maneira nenhuma Sim Tem a ver com o carma Com crédito Ou débito Então se o indivíduo tem um débito Com a lei E ele é colocado Empurrado Pelas forças cósmicas A se juntar a alguém Que está ali para Açoitá-lo Para fazê-lo Pagar o seu carma Ele é empurrado ali E notizado Fica como se Estasse em hipnose Não consegue Achar uma saída Uma vereda Ele vai se Encurrado cada vez mais Se é um homem Que está A mercê De se levar Do carmático A mulher Que tem a função De chicoteá-lo De ser Um instrumento O verdugo Ela planta um filho Na barriga Depois usa os filhos Como chantagem E vai embora E não consegue fugir Porque se ele conseguisse Se a hora que ele terminar De pagar o carma Dele Ele consegue Vislumbrar A porta de saída Aí ele tem Inspiração De ver como é Que vai fazer Daí ele vai no tribunal Faz o acervo Eu sempre digo Que o casamento Se precisasse Se fosse bom Não precisasse Aí vai lá Ver quanto é Que ele vai partilhar Com aquela Que até então Estava encarregada De ser o agosto dele E vice-versa também Então É a realidade A lei de Deus É tão perfeita Que ninguém consegue E violar Sem adquirir débito Então A lei de Deus Sintetizar Em duas palavras É ação Reação Ou causa E efeito Isso não é linguagem Esotérica Não é linguagem De nenhuma seita Isso é uma linguagem Universal Que já foi dita Há milênios Nos tempos de Moisés A lei do talhão Eu esses dias Não me lembro mais De onde é que eu vi Umas coisas escritas Se me chegou pela internet De que Ah, porque a lei do talhão É obsoleta Não A lei de Deus É eterna Só que A cobrança Da lei Pode sofrer Alguma alteração De acordo Com as circunstâncias De que se vive na terra Mas a lei É eterna E o pagamento Da dívida É inevitável A justiça divina Não falha As dos homens falham Aí diziam assim Ah, mas a justiça divina De Deus Tarda Mas não falha Não, a justiça de Deus Não tarda Bem-aventurado Aquele que É logo enquadrado E logo Paga o débito Quando ela Aparentemente Tarda Porque aqui na terra Se conta Tempo Pelo relógio Calendário É porque o PNT Tem um débito maior Então ele tem que ficar Sofrendo A espera Do castigo Que é muito mais grato Que ele se vê o castigo Não Esses tempos ainda Fiquei sabendo De pessoas Que 30 anos atrás Me fizeram Mães bobagas E foram saudar o débito 30 anos depois Então vou entrar no mérito Que Deus os tem E sua santa paz Bom, adelante Deus misericordioso Os tem E sua santa paz Vladimir Nunes Estudante de engenharia Da UFRB Henri Cristo Saudações Recentemente Assisti a um vídeo seu No qual o senhor Fala sobre Carl Sagan A importância dele Na compreensão do universo E a necessidade De ele ter sido ateu Ora O senhor mesmo Recomenda que Principalmente ateus Assistam a série Cosmos Produzida por ele Contudo É justamente Vendo esta série Que a maioria das pessoas Convence-se De seu ateísmo Como o senhor espera então Que as pessoas Assistam a série E percebam Um universo Tão esplêndido E gigantesco Acima de si Quando o senhor mesmo Simultaneamente Pede para que creiam Em você Como o único salvador Como tirar o pensamento De todo o universo Muito comprido Porque a conversa É muito comprida Duas linhas É Bom, tá E aceitar que você É o filho De uma criatura Imaginária Criadora da Terra Porque eu queria Instruir meus filhinhos Que eu mandava Para o universo Pergunta tal Tal Sem discurso Que aí Quando chega a hora Da pergunta De eu responder Já passou toda a pergunta Bom, ele diz Como é que eu recomendo Assistir ao Sérgio Sendo que Ele é ateu E também Mas tem uma outra coisa Que ele falou ali Que eu quero dizer Ou insisto Que as pessoas creem Que eu sou salvador Então eu vou começar A explicar Que eu não quero Não dizer Não insisto E nem confio Em quem crê Que eu sou Cristo Pessoas que creem Que eu sou Cristo Eu fico assim Concebido na linguagem Moderna Com o pé atrás Porque as pessoas Eu só levo em consideração As pessoas que sabem Quem sou Aquelas que Deus revela No fórum íntimo Quem sou Aquelas começam A me merecer crédito Agora aqueles que creem Porque elas sabem Quem sou Elas creem no que eu falo No que eu ensino Porque elas sabem Que eu tenho um compromisso Universal Eterno com a verdade Então quando elas sabem Quem sou Passam a ter crédito Para mim Agora eu não considero Que pode ser meu amigo Ou minha amiga Alguém que meramente Cree que eu sou Cristo Porque o Judas Ele estava de manhã Ele estava me traindo Então crença Inclusive gera até fanatismo Eu sinto Eu sinto através De vibrações Porque o reino de Deus É um reino magnético De energias Luz E sinais Então eu sinto Que aquela pessoa Tive a vibração Daí eu posso A levar ela mais em conta Eu dou atenção A todos Que venham me procurar Mas só que eu vou Eu vou identificar No dentro da eterna E divina lei da igualdade Quem é E quem não é Bom, então vamos lá Quanto ao Carlos Carlos Seberg Que eu considero Muito importante Que alguém assiste O que ele leu O que ele fez Eu considero muito importante Inclusive Que ele tenha sido Sim, ateu Porque se ele não fosse ateu Ele teria misturado Um sincretismo Uma salada De Deus E de crenças E etc E ninguém conseguiria Raciocinar Equilibrar Irracionalmente Para vislumbrar A lei de Deus E as obras de Deus Completas Então ele como ateu E que ele desencarnou Ateu Mas que o Senhor Bondoso e misericordioso Conceda-lhes A graça Porque ele fez Uma grande obra A graça da paz Ele fez uma grande obra E agora A resposta Da pergunta dele Como é que eu quero Que alguém Que assista Ele Venha descobrir Que Deus existe Qualquer indivíduo Qualquer ser humano Que não é uma topeira Que não tem o cérebro Bloqueado por Conteúdo intestinal Quando assistir ele Cada coisa que ele fala ali O ser humano Íntegro Erguido Ele percebe Que tem alguém Superioríssimo Alguém Intocável Alguém Inefável Que terá criado Todas essas coisas Então é uma questão Agora As topeiras As pessoas Que têm a cabeça Cheia de Conteúdo intestinal Estas pessoas Estas pessoas Um dia Se eliminarão Mas tudo tem sua época Tudo tem sua época Daqui a um milagre Que do milagre Um dia Todos terão Que se remover Terão que perder O vício De carregar Conteúdo intestinal Dentro da cabeça Porque camarão É camarão E humano É humano Então quando alguém Começar a enxergar Começar a perceber Os mistérios Que eu posso falar Que é importante Que alguém passe Pela condição de ateu Sim Porque eu fui ateu Da minha adolescência Até 1979 Eu fui profeta De um Deus desconhecido Que eu chamava de pai Mas que na verdade Era um cosmos Eu falava do cosmos Não sabia Que Deus e o cosmos São uma só coisa O restante Fica por conta De cada um Que era justiça Porque eu estou falando Para todos Mas eu lembro Do que falei No seminário Que muitos serão Chamados De poucos os escolhidos Escolhidos são aqueles Que o senhor escolhe Meu pai Eu não posso escolher E quando ele escolhe Ele revela No fórum íntimo Que quem está falando É o primogênio dele Tenham todos A minha paz Aqui no final Ele fala ainda senhor Como tirar o pensamento De todo o universo E aceitar que você É o filho de uma criatura Imaginária Criadora da terra Muito bem Então esse até que Ele tem a graça De ser ateu Pelo que tudo indica Ele é ateu Então como ateu Ele está no caminho Todos os ateus Estão mais perto De descobrir O criador supremo Que ele chama De imaginário Do que aqueles Que creem no deusinho Que os homens fizeram Que os que creem No deusinho Que os homens fizeram No deusinho Que tem mais Ficam girando Patinando Nessa lama Fantasiosa De que o criador supremo O único ser incriado O único eterno O único ser digno De adoração E invenenação O único ser do universo Tem mais Se ele é o único ser incriado Logo não pode ter mais Então o que acontece Que ele No dia certo Na hora certa Quando chegar a hora dele Ele vai poder saber sim Se ele não tivesse Nenhuma inquietude Se ele não tivesse Uma brecha Mesmo que inconsciente Para receber a luz Não estaria me fazendo Essa pergunta E nem tampouco Teria vontade Ou paciência Para me escutar Se ele consegue Me escutar E consegue fazer Essa pergunta Significa Que ele tem uma fé Assim por menor Que seja mística Aberta Por onde pode-se entrar A luz De meu Pai Senhor e Deus Que me rendeu A este mundo Mateus de Goiânia E o grande Albert Einstein Disse que não sabia Como seria A terceira guerra mundial Mas que a quarta Seria de paus e pedras Então a hecatombe nuclear Que o Senhor diz Seria a terceira Como se dará então A quarta? Sim meu filho Ele acertou na matemática Perfeitamente Porque a quarta Não vai ter Essas engenhocas Todas aí Isso aí Tudo já iria passar Não A pau e pedra sim Porque quando houver Uma quarta guerra mundial Mundial quer dizer mundo Mundo é aquilo que sobrou Os que sobraram Quando eles revolveram Mil anos depois Da hecatombe guerrear Não terão essas coisas Todas Que agora tem Então ele Metaforicamente Falou que seria A pau e pedra Mas de repente De repente Eu diria que Terá um facãozinho Para Uma espadazinha Para esverriarem Então não é Exatamente Ele falou em Informa metafórica A pau e pedra Já pegou pesado demais Como se diz Na linguagem moderna Bom O restante Quem quiser entender Entenda Eu entendo a pergunta dele Espero ter respondido Acontento Tenha minha paz Gustavo De Cambuquira Minas Gerais Henri Olha Queria perguntar o seguinte Jesus falou Sobre os impostos Que dê a Deus O que é de Deus Dê a César O que é de César Logo Temos de concordar Com o aumento Do IPTU Em São Paulo Que chega a 78% Pelo prefeito Radar Do PT E nós devemos Nos curvar A ditadura comunista Do Lula E Dilma Que não valoriza O ser humano E as religiões Eu sou coerente Com o que eu falei Se o prefeito De São Paulo Chamasse César Então continue Em vigor O que eu falei A César O que é de César E a Deus O que é de Deus Agora se ele Não se chama César É questionável A voracidade Que tem Para enfiar a mão Na bolsa Ou na bolsa Dos pobres Trabalhadores Que tem que Suar Para pagar O tributo Então agora Tudo depende Se pergunta Pergunta que eu Jogo de volta Para o questionador Porque ele fala Um outro nome Se o nome dele é César Então tem Meu tributo Conforme o meu decreto De A2.000 Se não é Então mudou de nome Aí é question É de se questionar Se é legítimo Porque aí Não pode mais voltar Ao tempo Aí estamos na realidade Contemporária Erguido Caminhando Ereto Questiona-se Se a validade E se a pessoa Que está tributando Nesta forma Não sei do que ele está falando Se ela está querendo Apenas Abrir o condão Suíça Ou se ela está querendo Fazer alguma boa obra Para o povo De São Paulo Quico Gilberto De Rio Paranaíba Minas Gerais Ingrid Se o dia da morte Está marcado Por que tem pessoas Que conseguem escapar dela Seja em acidentes Assassinatos E suicídio E o que você tem a dizer Das pessoas Que tiveram EQM Experiência de quase morte Seriam revelações divinas? Comprei dia também Mas vamos responder Primeiro Aquela pessoa Que se escapou da morte Porque não era o dia dela Meu filhinho Que quando é o dia Não escapa não Entenderam? Ela escapou Porque não era O dia dela Como na última Guerra Mundial Teve judeus Que não tinham Débito carmático Que conseguiram sair Entende? Então não era o dia Quando tu te escapas De um acidente Como eu escapei De 20 acidentes De automóvel É porque não era a minha hora Entende? Quando tu te escapas De uma bala perdida Tu te escapas De alguma coisa É porque não chegou A tua hora Porque ninguém Morre na véspera O peru O peru Morre na véspera De Natal Mas não é na véspera Porque aquele que morre Na véspera É porque estava a hora De morrer mesmo Porque alguém Ia pegar ele E os outros Conseguem fugir Antes da hora Então ninguém morre Na véspera E ninguém Escapa da morte E a morte Não é aquele terror Que todo mundo pensa A morte é o começo De uma nova vida Tu desencarnas E reencarnas Então quer dizer Claro É claro Aliás falando nisso São duas perguntas Se faltou uma Como ele é Mas eu quero lembrar De outra coisa agora Falando nisto Que eu estava refletindo Hoje de manhã Sobre as pessoas Que Depois que eu sei De casa Assim me chego Digo As pessoas Pessoalmente Que desativaram O sistema De remédio Porque não queriam Continuar Digamos Uma pessoa Que vê Que ia perder Uma segunda perna Daí Ah eu não quero Então deixa eu tomar O remédio Para partir Então não é suicídio Não é suicídio Suicídio É quando você Se enforca Dá um tiro Agora se tu Estás tomando remédio Para manter-te vivo Artificialmente Tu apenas Deixas de tomar Tu estás apenas Seguindo os detalhes Da mãe natureza Pronto E o Joásio Vês que está tudo Então tu não tomou remédio Eu conheço Tive uma pessoa Muito índia Na minha Que não tomou remédio E partiu Que não era O médico Se tu não tomar Todo esse remédio Aqui Que hoje em dia Tem o remédio Da cronicidade Da doença crônica É um esquema Para vender Bastante remédio Em laboratórios Então isso aí É público É notório Realmente na comunidade Científica Então aqueles Que Aqueles que Digamos que O médico Diz Ah você tem que Morrer De tomar Esse remédio Se tu não Tomar Tu morre Daí Se tu resolver Um dia só Diz Uma coisa Muito complicada Cada vez Novas doenças Eu não vou tomar Acabou É um direito Tu não estarás Te suicidado Estás apenas Adaptando E não morrerás Na véspera Que se tu Tomar essa decisão Que não é suicídio Tu apenas Conseguisse Deslumbrar A tua hora E daí Tu pega um corpinho Novinho Folha Depois Sem essas problemas Todas Já Burgasse E começa Uma nova vida Mas espera E a pergunta Que ele fez Agora Se alguém Tomar remédio Para morrer Aí é suicídio Entendeu Eu vejo Às vezes Até na televisão Nas novelas Mostra lá Punhado de comprimento Tomou Agora Morreu É suicídio Aí é suicídio Tem uns que tomam a pena Para dar um susto Na família Para provocar um pouco mais Para testar Se a família ama mesmo Coisa assim São as loucuras As chantagem emocionais Que fazem parte Do cotidiano De muitos seres Muitos tratos Vai lá A última pergunta Aqui dele É E o que você tem A dizer das pessoas Que tiveram EQM Experiência de quase morte São aquelas pessoas Que tinham Vislumbrar Como é que o Como dizem em espanhol El más allá Tinha que vislumbrar O além Mas voltar Não vou muito longe O meu servo Simão Pedro Meu filho bendito Querido Que fundou a SOS Comigo Ele Ficou Trinta dias em coma Não é intuitivo Mas está o Evangelho Trinta dias em coma profundo Voltou com trinta Quentamentos E ele Disse Mestre Lá no Carmel Voltar É muito horrível Lá Entende Quer dizer Ele passou por esse processo Ele foi nosso Assessor jurídico Até o último momento Da existência dele Voluntário Ele sabia quem ele era E eu também sabia Então vejo uma coisa Até Na sepultura dele Mandei colocar uma placa Aqui Repou o corpo do Certo O senhor Fundador da SOS Co-fundador E Simão Pedro Que era o que ele era Que o senhor revelou E Cria quem quiser Mas ele Teve essa missão De fundar Vão comigo a SOS Isso No ano De 82 Bom Isso é uma outra história Quem quiser Vou pesquisar Lá na minha história Tudo na internet E o revista Pão do órgão Converte em Mais de 300 Perguntas E tem Boa parte Da minha história Então eu só quero dizer o seguinte Que essa experiência Pós-morte Serve De novo Tem a ver Sim com o karma Com a vulnerabilidade Carmática Ou com os créditos Carmáticos Mas Não tem nada a ver De que a pessoa Era para ter morrido Ali não Ela apenas fez Um pecado Um ensaio E viagem Às vezes você não vai fazer uma viagem E depois testar um automóvel Ver se ele vai mais longe Aí na metade do começo Você percebe alguma coisa que tem Para arrumar e volta Aí depois você vai da viagem Sim Acontece com aqueles que tem Experiência Pós-morte Ou quase-morte Ele ainda falou Se seriam revelações divinas Sim Mesmo essa tenebrosa Que o Simão Peter De que Lá onde ele ficou 30 dias Era horrível Mandar a minha discípula Telefonar todos os dias Para a mãe dele A tenitora dele Para ver Dizendo que Eu sabia que ele não podia partir ainda Porque ele tinha cumprido a missão dele Que ele era meu assessor pessoal E só ele podia fazer o serviço que ele fez Que justificara A minha realidade Face àquele processo Que montaram contra mim Que falsidade biológica Porque ele como sabia quem sou Então ele foi até o fim E foi vitorioso Ele tem esse gosto Como advogado De ver Que o trabalho dele Não foi em nome Então Agora eu quero avisar Para todos os que me ouvem Os novos Internautas Filhos meus Os curiosos Os que estão chegando Que recomendo Para ser mais bem respondida Acontece cada pergunta Que faça as perguntas Uma por item Então se alguém resolver Até três perguntas Eu respondo Mais uma vez Mas daí tem que escrever assim Primeira pergunta Tem que escrever Dá uma horazinha de Primeira pergunta Eu quero saber isso e isso e aquilo Segunda pergunta Porque daí a minha Interventora Aqui Minha discípula Minha apresentadora Ela chega Ela chega e diz Olha a primeira pergunta Que ela fez Até três Pode mandar Agora se vier três perguntas Eu vejo que uma já foi Muitas vezes respondida Eu pulo para a segunda E aviso por quê Ok Se está já respondido Eu sempre tenho que facilitar Porque tem muitas pessoas Perguntando Esperar em cima E faz uma pergunta Duas, três Embutidas em uma só Como é na sua máquina Eu escuto a pergunta E depois Bom, essa pergunta Aí sobrou mais uma Não E aí dá uma impressão Que estou fugindo Não, eu não fujo nenhum Eu respondo qualquer pergunta Sem dó Mas sem superfúgio Todas Sem Tem problema Respondo Nada Tem toda a minha base Cleomar dos Santos De Ilhéus, Bahia Por que que grande parte Das catástrofes Para o Japão É terremoto É tsunami Suicídios em massa Bomba atômica Quase todo dia Por acaso Eles tem que sofrer mais Que nós Brasileiros Pecadores E o que é mais engraçado É que eles conseguem Se reconstituir rapidamente E se desenvolvem Mais E a cada dia E o Brasil Basta um enchente Para acabar com tudo Contraditório Não acha? Eu não Não é Que cada bom Tem suas bênçãos E suas maldições Acordam menos bênçãos Ele acabou de responder A pergunta O Japão É acometido De tantos catástrofes Tantas coisas Na última guerra mundial Foi derrotado Não obstante Até muito recentemente É a segunda economia O mundo O povo Como ele acabou de responder A própria pergunta O povo Através de muito sofrimento Foi desenvolvendo a mente Foi evoluindo E evoluindo E temos que reconhecer Que é um povo Incomum Um pequenino país Que conseguiu ser A segunda economia do mundo Temos que reconhecer Que são tenazes Na busca de seus ideais De sua De preservação De sua cultura Enfim É um povo Digno de análise Entende? Eu vejo eles como abençoados E não como amaldiçados Que é um povo Que consegue Imagina só Que lição Que eles dão para o mundo Ele não pode dizer agora Que aqui no Brasil Tem cheiro de bomba-tonga Lá em Angas dos Reis Fiquei sabendo Recebendo Quando passei em Paraty Que já tem Muita gente No hospital Mais do que normal Com câncer de estômago De repente E isso Inclusive uma vez Nunca me esqueço Em 1971 Eu Frequentei O único restaurante Japones Que tinha no Rio de Janeiro Era admirada A gente entrava lá Sentava Dá para escutar Uma música voar Eis a disciplina deles A educação deles Ninguém ficava Comia o silêncio A hora sagrada E é por isso Que o Japão Ele dura 100 anos Mais de 100 anos Porque são um povo Diferentemente Temos que reconhecer Que eles têm uma cultura E desenvolveram uma cultura Com a bênção de Deus Admiram Claro que De lá Vêm muitas seitas Que se propagam Pelo país Pelo Brasil afora Muitos fanáticos Todos os países Têm Quanto cada país É como uma Moeda de duas faces Tem os Do bem E os do mal Agora temos que reconhecer A sagacidade A capacidade intelectual deles Eu reconheci Eu conheci vários Quando na minha juventude Na minha adolescência Da infância Trabalhei com eles E vi Analisei eles Tive durante 6 anos Uma assessora japonesa Isso ano De vestir a túnica Que eu era do Japão Era um veio pequeno E foi minha assessora 6 anos E vi como é na era Como essa gente São Deveras Obsticadas Em chegar Ao ponto final A vitória Ao todo Por isso que isso consegue Entendeu? E o fato de se suicidar Às vezes É que Isso faz parte da cultura Que na cultura dele Não pode ser derrotável Então Na hora de fazer um estudo A cadeia Que não consegue vencer A ele Esses são aqueles Que foram atropelados Pela equivocada Interpretação Da cultura Vigente No país Da nação Pessoal Vamos para um breve intervalo Já voltamos Voltamos pessoal E a próxima pergunta É do Edgar Rogério Mora na zona norte De São Paulo Boa noite Henrique Cristo Meu nome é Edgar E gostaria de saber Se na sua igreja Faz casamento De pessoas Do mesmo sexo Casamento gay Na carta de Paulo Aos comandos Não é em conversa Com o Pedro Só isso aí Vou responder Não é em conversa Depois vamos ver Então é o seguinte Primeiro é porque Eu pergunto Eu não quero A carta de Paulo Primeiro Já de cara Eu quero explicar Que Paulo confessou Que ele é o primeiro Pós-profeta Ele confessou Vamos responder Isso aí primeiro Ele entende Paulo Disse taxativamente Em Coríntios 1 Coríntios 15 Versículo 9 Efetivamente Não sou digno De ser chamado apóstolo Por que persegui a igreja de Deus Para quem quiser conflitado Segundo Confissão dele Mesmo que um anjo do céu Venha nos apresentar Um outro evangelho Do que Cristo Que o de Cristo Seja anártema Gálatas 1 Versículo 7 Agora a confissão final Para que só idiota Segue Paulo Ele diz assim Se com as minhas mentiras Eu elevo a Deus Eu elevo a Deus Porque me molestais De acordo com a tradução É mais ou menos isso Quem quiser pode melhorar Que ele fala bem claro Que ele mente Então quem segue O mentiroso Por que quer ser ainda nada Então não precisa mais nada Ainda bem que ele teve Extremamente de lucidez Ele tentou pregar um evangelho Paralelo ao que eu deixei Como podem poder ver Nas Rebunquei as cartas dele Então tá Esse assunto tá Agora vamos lá Quanto ao casamento Primeiro que eu Não me canso de dizer Que se casamento fosse bom Não precisava de testemunho Mas não sou contra Pode casar Só que eu Sei Que a maioria Moramente Hoje em dia Depois acaba no tribunal Discussão Partilha de bens Quem fica com o filho Quem não fica Quem dá lucro Os advogados É lógico Devem gostar Eu acho que tem razão De gostar Claro É o mentir deles Agora Então se eu já Eu Concedo bênção nupcial Para os noventos Que vêm pedir Condição macho e fêmea Deve eu bênção nupcial Porque não precisa Quer dizer União Carnal Mas Muito bem Agora Quanto a duas pessoas Do mesmo sexo Seja homem com homem Mulher com mulher Quando vêm me pedir A bênção do dono Não discrimina Não Eles pediam Mas só que não Com o casamento Eu estou Porque eu abençoo as almas Eu não abençoo Carne Eu não caso carne Eu abençoo as almas Para que a amizade continue Agora o fato da amizade De eles irem a um Um plano Digamos Mais Íntimo Isso é um problema deles Que tem que resolver Lá nas quatro paredes deles Eu não estou aqui Nem para censurar Nem para condenar Nem para incentivar Quem quiser ver Prestem bem atenção Na parábola do veículo Particular Não é isso que é o nome da parábola? Ali eu explico Sobre homossexualismo Porque em verdade Em verdade Eu vos digo Se pudessem censurar Os homossexuais Há alguns anos atrás Há cem anos atrás Mas agora não podem mais Existem homossexuais Que não eram para ser homossexuais Mas porque nos últimos 50 anos Quem come carne de frango Come hormônio feminino Junto com a carne Então a tendência muito grande Da juventude de hoje Que come carne de frango Eles não sabem disso Pode pesquisar cientificamente Os frangos Para ele crescer rápido E dar lucro Para o dono da granja Come hormônio feminino E quem come então o frango Tem tendência natural De sofrer alteração biológica No plano hormonial Logo Vai ter comportamento Gestos femininos Entende? Não é todos Só Deus sabe E a mãe natureza Por que? Que alguns conseguem Se manter normal Agora se alguém Tem já uma tendência A isto E o problema deles Na luz do meu pai Senhor Deus Que é em mim Eu continuo amando Todas as criaturas Que se movem sobre a terra Eu tenho Eu tenho até um homossexual Que fez composições Sobre mim E eu Autorizei meus discípulos A cantarem O nome dele é Douglas Mac De São Paulo Eu não tenho nada Contra Aliás Tenho Boa Ótima relação Com homossexuais Tem muitos que são Inclusive jornalistas E desenvolvem Um lado do cérebro Que geralmente Os homens não desenvolvem Então eles são muito Pesificados Sagazes Entende? Então eles falam comigo Só que quando eles Vêm falar comigo Eles não vêm nu Eles vêm com roupa E não vêm Digamos assim Com batom Eles vêm normalmente Falar comigo Entende? E daí Eu Eu Recibo Com amor Porque ninguém É obrigado a crer Mas eu sou O primogênio de Deus Todos são meus filhos E eu não estou aqui Para dizer Como é que tu vais fazer O que tu vais fazer Com o teu corpo Assim como eu não posso dizer Para ti Se quando tu vais no banheiro Tu deve sentar no troninho Lá Ficar de cócoras Isso é uma opção tua Entende? Assim é tudo Eu não posso interferir Nas tuas opções pessoais Porque esse veículo Que tu usas Para andar na terra Meu filho Esse veículo Deus te deu Sos guarda Esse teu corpo Então tu és responsável Por ele Tu e ninguém mais Na terra Tu Tu deve saber Se tu é outra coisa O que é pecado? Pode ser Ah mas é pecado Então pecado Tudo o que fizeres Para ti Ou a outra Ou a outra De mal É pecado Tudo o que fizeres De mal Para ti Ou para a outra É pecado Agora tudo o que tu fizeres De bem Para ti E para outros Ou o que não te faz mal Daí não é pecado Tudo depende de ti Do que tu sentes O teu juiz de plantão Dentro do sistema De caro Eu tenho um juiz de plantão É um juiz Metafísico Não dá para Digamos assim Detectar ele Com alguma radiografia Mas ele está lá É um juiz Um juiz Sutil É ele que te condena Ou te absorve E o inferno É na tua cabeça Quando tu violas as leis E ela esquenta Ela fica o inferno E quando tu estás De bem com a vida De bem com a lei Então a cabeça Fica um paraíso É tudo o restante Tudo foi invencionismo Dos homens Para agrillonar Para manipular Para aprisionar Depois vai ter problemas Seríssimos Com a tua saúde Porque ele tem Uma porcaria lá Uma esquímica lá Mas tu pode tomar Se o teu carma Como disse ainda pouco Outro internauta Tem tudo que tomar? Toma Tem todos A minha página Eu quiser poder falar mais Sobre isso Mas tem outras perguntas Carlos Augusto de Almeida De Votorantim São Paulo A pessoa vítima De erro médico Está saudando Um débito carmático? Muito interessante É A pessoa vítima De erro médico Porque como nada Acontece na Terra Sem o consentimento De Deus Nada Absolutamente Nada A pessoa vítima De erro médico É porque ela Estava vulnerável Estava sem problema De débito E que daí Por isso ela não teve Inspiração Senão na última hora Ela fugia Da mesa do médico Eu já vi pela televisão Foi cortar uma perna E cortar a outra E esquecer Dentro do corpo Da pessoa Uma tesoura Porque ela estava vulnerável Ela estava Digamos assim Sem a bênção Do senhor Porque senão O senhor Inspirava o médico A enfermeira A ajudante Até atendendo A enfermeira Olha lá A tesoura Ficou lá Tirando de volta Mas não Ninguém vê Todo mundo fica cego Porque a pessoa Tem que passar Por aquela curgação Aquele ser humano Então não é que Deus castigou Mas não botar Dentro do corpo Não Apenas que Deus Não estava O canal Místico Dessa pessoa Do neurosistema Não estava Livre Para receber A luz A inspiração E daí Porque meu pai Senhor Deus Ele tem poder Que ele faz cego Quem não deve ver Mas não é que ele faz É que a lei é assim Eu digo eu Porque ele é a lei Ele faz mudos Que não devem falar Estudos Os que não devem ouvir E paralisa Sim os que não devem se mover Então é uma coisa incrível Às vezes se você De sair Invoca o pai No quarto Com a porta fechada Como já ensinei Dois mil anos Mateus 6 Versículo 6 Ele ouve E te abençoe E tu viajas tranquilo Mas tem que invocar o pai Só ele Entre tu e ele Nada de intermediário Pastor Padre Nada Nem está Ele Tu lá no teu quarto Fecha a porta Como ensinei Se tu és cristão Tu segue O que eu ensinei Pega a bíblia Agora mesmo Quem tiver Vai lá ver Mateus 6 Versículo 6 Tu quando orares Entra no teu quarto Fechada a porta Ora teu pai celeste Tem segredo Ele vê o que se faz E te abençoa Eu não mandei ninguém Na igreja Lugar nenhum É isso que vocês Têm de aprender Adquirir a liberdade De falar diretamente Com o pai Porque eu já lhes Dei essa instrução Há dois mil anos E tem muita gente Que diz Não Mas tem que ir lá Falar com o pastor Ou tem que ter Intermediário Tem que falar Com a estátua Porque eu não sou Digno de falar Com ele Ora Se eu disse Há dois mil anos Então não se pode Ser cristão Quem não leva em conta O que eu ensinei Há dois mil anos Mateus 6 Versículo 6 Então não pode Se dizer cristão Porque os cristãos Autênticos Levam em conta O que eu deixei Há dois mil anos E eu só respondo Pelas coisas que eu falei E não as coisas Que falaram Depois de mim O meu evangelho É só o que eu falei E não o que falaram Tem muita mentira Muita fantasia Muita empolgação E também Muita maledicência No meio Então o que eu falei É o evangelho De Cristo Eu sou Cristo E aquelas São minhas palavras Têm todas as minhas paz André de Brasília Ingrid O consumo de leite de vaca E seus derivados Está associado A aquisição De débitos Carmáticos É meus filhinhos Também já estão Querendo avançar demais Claro Porque aí a pessoa Fica um pouco mais obesa Esteticamente Ela fica meio Porque quem rouba o leite Do bezerrinho Toma no lugar dele Então não é que está associado A débitos carmáticos Sim A lei da ação e reação Tu toma agora Se vende uma vez ou outra Mas sistematicamente Toma todo dia Leite de vaca Pode Não estou contra Só que daí Depois tu vais ter Que olhar no espelho Uma vez uma mulher Me perguntou Lá em Blumenau O que eu achava Das condições físicas Dela Se ela estava Porque será que O marido dela Estava desinteressando-se Por ela Tinha alguma coisa Errada Aí eu disse Para a minha filha Você olha no espelho Lá no teu quarto E daí tu vê Se o que Tu vê Tu gosta Então vê Que teu marido Está todo ok Já que tu te mostra Para ele Agora tu vê Que ele não gosta De fazer alguma coisa Para melhorar De repente Diminui o queiro Diminui o livro de vaca São coisas que Produzem tecido Adiposo Mas eu Na luz do meu pai Quem vem Continua amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra Quero deixar bem claro Que às vezes Uma pessoa Vem perguntar para mim Como é que eu faço Para descartar um pouco Do tecido Adiposo Daí quando eu falo Fica saudável Eu não falo Aí eu fico ofendido Olha minha filha Você come Menos de minuto Para ter a tua saúde Eu digo assim Se não Tu come aqui na mesa E mais de um pedaço Aquele pedaço De pizza Que tu vai comer depois Tem o mesmo gosto Do primeiro E tu come ele Vai comer Depois quando tu vai lá fora Gostosinho Mas quando tu vai lá Numa recepção Numa reunião De amigos Lá tu não está Sentindo esse gostinho Sentir-se aqui Mas tem que exibir O resultado Da tua gula Pronto Quem quiser compreender Compreende Não quero ofender ninguém Não quero mais ser Verdade Eu ofendo Então se o mal Ofensur Afasta a terra Então é isso É uma questão Sabe A pior coisa Incrível que eu já vi Que não existe O maior mentiroso Não por maldade Mas é uma Natural defensa Psíquica Que se denota No obeso Eu falo para um obeso Que ele está gordo Que ele comeu Não, eu não como nada Eu só como um pericinho De pão de manhã Cedo Um cafezinho Ele no meio dia Eu comecei um bifezinho Com o nosso glá Ele é obeso Só que ele não diz Quantos bifezinhos Eu come no meio dia E quantos pedaços De quilo Eu come no manhã E a dizer Para ficar Para depois Resultar Numa deformação Abdominal Claro que de novo Quem me ouve Fica ofendido E até diz Que eu sou louco Não importa Em verdade Eu vos digo Meus filhos Eu sou comprometido Unicamente com o meu pai Com a verdade Porque ele é o senhor Da verdade Liberdade consciencial Não me preocupo Com o que pensa em mim Não me preocupo mesmo Nesse dia Eu mesmo estava lá em São Paulo Acabei de vir lá Fui gravar um programa Para a rede de ver Como é Luciana Baite Como é Luciana Baite Como é Luciana Baite Luciana Baite Então fui lá Fiquei até a madrugada Esperando a hora de gravar Tudo bem Passou Aí Fui para o Rio de Janeiro Que eu precisava Reencontrar uns filhos lá Escuta Como é que vocês chamam Para aquele bichinho Para ir fazer Na orelha Vocês sabem Como é que é o nome dele Não? Como é que chamam? Caramba Caramba Ah é? Pois lá no Rio de Janeiro Não chamei Eles vieram 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 E me agrediram E o homem Os olhos feiam Igual Eu não vou primeiro Me prevenir Volto para casa Do meu pai Mando meu filhinho Armar umas telas Ah Eu fui Dominou o acampamento E eles me atacaram Entende? E vou lá Volto para casa do meu pai Daí então eles Inclusive O momento que eu estive lá Em Copacabana Vi como o povo tem vontade Tem que precisar Necessidade De me reencontrar Mas daí eu digo Bom Eu vou Para casa Meu discípulo faz As telinhas Põe ali Aí eu posso acampar Sem que esses Vampiros Venham no mesmo dia De noite Imagina Virar para um lado Virar para o outro Dorme com barulho Deste Aí eu E dá Parece Mas Cristo Jamais O sangue de Jesus Sem poder Jamais desejam Tomar o sangue De Cristo E não Meu sangue Meus filhinhos Parece que eles Têm uma vontade De se nutrir Dele Eu vim e digo Não vou deixar Esse vampiro Continuar me atormentar Nem não As pessoas lá do acampamento Disseram Mas poxa Fazer um momento Para tirar um ventilador Não adianta Quero botar tela Porque na casa do meu pai Tudo é com tela Por causa disso Mas todos que vivem comigo Há mais de 30 anos Sabem Que na casa do meu pai Tem tela Tudo Porque eu não gosto Desses vampiros Inclusive Não é muito saudável Ter um convívio íntimo Com eles E recomendo Meus filhos Que em suas casas Coloquem uma telinha Na janela Para poder Descultar o frio do ar Que vem da lua Mas não Desses bichinhos Que vem Que eles sugar o sangue Espero que compreendam Porque Inclusive Os meus filhos Não vão dizer Cristo Eu não tenho Mais esses bichinhos E sim Porque eu não gosto De eles Entendeu Igual eles vêm ali Entendeu É uma música Porque eu não gosto De música Se não Aquelas que eu escolhi Eu não gosto De escutar Música Partilhada Às vezes Tem umas pessoas Que estão No trânsito E um indivíduo Comprou uma radiola Nova Botou no carro E quer que todos Os outros motores Escutem a música dele Eu Mano Fechou Puxa Neto Eu não quero Tem o meu gosto Musical Não deve ter o seu Não é Bom Se eu finir Vou para a pergunta Às vezes Como me sinto em casa No lugar do meu pai Cheguei agora Então me sinto Às vezes De esqueço Que estou falando No Inri Que isso Ponte Continuamos Judas Iscariotes De Recife Meu querido Inri Qual a sua opinião Sobre o projeto Portal Um grupo de pessoas Que afirmam Existir vários tipos De alienígenas Viventes No nosso planeta Que nos ajudam Ah Eles também fazem Contato com eles O mais engraçado É que os ETs Falam a nossa língua E aí Inri O que acha disso tudo Na sua época de Jesus Os ETs Já existiam? Os falcatronistas De plantão Os engustólogos Os engodólogos Já existiam Claro Com outros títulos E etc E os modos operandos E os modos operandos Eram diferentes Porque para cada época Os espertalhões Os ladinos Os balandos Inventam um novo método Para trapacear Mas na atual conjuntura Com a globalização E etc Certos métodos Não funcionam mais Porque uma pessoa Pode ligar aqui Rapidamente Para digitar Conferir se aquilo É verdadeiro ou não Agora Quanto a esse negócio De ET Isso dá muito lucro Para os que inventam isso Isso é uma coisa Muito impressionante Eu digo E eu vou fazer Vou deixar Se atrasar Mas eu vou falar De uma vez por todas Sobre isso Porque se não Vem novas perguntas Sobre isso Então para matar Tudo uma vez só O presidente Começamos por aí O Rafael Cury O presidente dos ET Do Brasil Dos discoadores E etc Serial em Curitiba Ele nunca viu nada Não sabe nada Ele vive disso Ele promove Vendo isso E fatura ato Em torno dos encautos Que acreditam nisso Então quero deixar claro Que eu fui Por força da minha vida pública Levado circunstancialmente A examinar essas coisas Circunstancialmente Você está Em duas ocasiões só Porque o tempo também Puxa Em Salto, no Uruguai Vou citar um exemplo No Estado do Caívo Porque eu fiquei Saber o que Que tinha atrás Estava hospedado Lá no hotel No Estado do Uruguai Falei narrar E veio um grupo De esoteristas Aficionados Em ET Vieram dizer Olha que necessidade Aqui em Salto Tem um localão A fazenda Onde aparecem Os discoadores Tem marcos Os sinais Até a NASA Só que até agora Ninguém me deu um diagnóstico Será que você podia Ir lá ver O que é isto Ele já descreveu Para mim Para eu ter vontade De ver Ela diz que tinha Já de cara Na entrada Da fazenda Tinha um bezerro Lá que estava Estatizado Lá mais adiante Tinha um porto Em Olhalínia Em Peru Tudo estatizado Que o desigualdor Chegava lá E dava Uma geral Lá E eles ficavam Tudo assim Viravam quase de pedra Pô, são sinais Assim bem chocantes Eu lhe vou conferir Quero saber o que é isso Porque era A segunda vez Que eu tinha Uma possibilidade Porque eu preciso responder Hoje em dia Naquele tempo Eu ainda não tinha Nem para o jejum Mas eu sentia A necessidade As pessoas me pressionaram Tipo assim Tu não vai lá Eu vou conferir Aí quando eu fui lá Nesse local Uma fazenda Cheia Muito gaga A cadeira é grande E o homem já Estava lá Me disseram que eu ia lá Qualquer pessoa Que estivesse na mídia Como estava no programa De lá em São Paulo De um programa diário Durante os dias Fiquei lá Quando eu respondi A pergunta Então ele pensou Que ia Me vender o peixe dele também Eu fui lá Cheguei lá Quando eu vi tudo aquilo Eu já senti o cheiro De palco da trua Mas eu digo Vamos ver o que vai dar Quando eles me disseram Olha lá dentro Tem uma vaca Lá em tal lugar Que também está assim Se eu posso ver Que o disco chegou aqui E passa mensagem Para ele aqui E ele agora tem que Obedece ele E tal Daí ele veio Fazendo por mim Fazendo eles Eles vêm aqui Me dão novas ordens Dizem que vai Com as coisas Aqui ele descreviu Que ia acontecer Insalto Que se as pessoas Não obedecessem As ordens Que eles davam Obviamente através dele Entendeu Ele era o porta-voz Porta-voz Dos E.T. E daí os sinais Que eles deixaram Para saber Se não obedecer Sempre iam fazer isso Para o touro-povo Na cidade Muito bem Aí eu peguei Eu digo Não, eu já estou satisfeito Com o que eu vi Mas a comitiva Quis ir mais Com as outras pessoas Estavam Vocês podem ir Eu espero Aqui Na volta Quando voltarem Eu vou embora Me levam para o hotel De volta Nem se eu vi Que tem a mulher Do homem A mulher fazenda Ela está muito triste Ela tem um olhar triste Sabe Ela era uma mulher De uns 55 anos E eu li para ela Acostumado Eu era consultor Metafísico Acostumado De dar às pessoas Na linguagem mais popular Vidente Curua Não importa O que eu me aconteceu Era instruir as pessoas No plano metafísico Enquanto que eu era Ateu Só falava de cosmologia Não sabia ainda Quem eu era Daí eu peguei Falei com essa mulher Comido para entrar Sentei E eu comecei a falar com ela Porque ela estava tão triste Que eu disse para ela Que eu podia ajudar Que ela podia Que isso eu podia Fazer alguma coisa por ela Que se há alguma resposta De alguma pergunta Que ela não tinha resposta Não demora Fui falando Ela começou a chorar Ela começou a chorar Não como uma madalena arrependida E sim chorar De uma pessoa Que está sob pressão Que está sob domínio Daí eu disse Porque fala para mim Eu prometo para ti Que não fosse fazer nada Não vou dizer para ninguém Mas fala O que está acontecendo aqui Quando eu percebi Que a ligação do choro dela Tinha a ver com o que os bichos Empalharam Ela disse que Quando o genitor dela morreu Desenganou O marido dela Que tinha decidido Não partilhar a fazenda Com os irmãos dela Tomou uma decisão radical Se livraram da presença dele Na fazenda Através do terror Então o que ele fez Ele foi para fora do país Buscou um produto químico Entende? E fez aquele fenômeno Aqueles animais aí todos E que daí Quando os parentes dela Foram chegando Ele foi dizendo Que ele estava Recebendo ordem Do ZT E obrigou ela Sobre ameaça Que ela devia confirmar Que ele foi abduzido E que o ZT Depois ele voltava Com novas ordens do ZT O que que ele ia fazer Com a fazenda e tudo E que quem não obedecesse Ia virar Igualzinho os animais Tipo empalhado Daí ela falou E eu disse Poxa, mas que coisa mais estranha Tem muitas pessoas Que vinha fazer Às vezes confissões Para mim E eu saí dali Impressionado Hoje eu sei Que o que eu A minha missão mesmo A minha ida ali Era para eu ter certeza De mais uma fraude E saber quantos livros Se vendem em cima disso Daí interroguei os outros E disseram E o fazendeiro Quando mortou Que eu prometi para ela Que não ia falar nada Interroguei ele Tudo Não, a NASA já esteve aqui E tal, mas até agora Não é um tono Claro, a NASA vai lá Vê que tudo é uma fraude E nem se dá o trabalho De examinar De dizer o que é O que não é Deixa-se em mente E daí eu digo Bom, essa foi uma experiência Deixa eu ver Então, outra experiência Foi quando eu estive em São Paulo Hospedado a casa Porque a TV Bandrando Me convidou em 84 E ela disse que não podia Me hospedar no hotel Me hospedou na casa De dois artistas Duas pessoas Duas pessoas Eu, meu discípulo E o meu discípulo E o meu discípulo E que Esses dois artistas Eram bem afinados Com a TV Eram ex-marido e mulher Mas agora já estavam divorciados Mas tinha um elo em comum Porque ambos tinham sido abduzidos Por o ET O ET levou eles lá Para a caixa prévia E trouxe de volta Com as ordens Que eles tinham dado para a humanidade E abduzidos Aí eles escreviam O Brasil todo Vinha essa notícia Foi O carro foi interceptado Na rodovia Não sei das quantas Quem pesquisar vai achar E daí E eu lá hospedado Conversando com eles Analisando eles Tudo Quando chegou de manhã Eu tive a resposta Por que eles faziam isso Qual era deles Eles tinham uma salete Uma espécie de escolinha ali Na casa deles Onde eles cobravam uma mensalidade Para dar aulas De como teria que ser A vida dos terráqueos Que quiserem se escapar Do fim do mundo E de certo Em vez de dar uma aula Tipo Educação Alimentar Moral e cívica Tudo E eles E os encautos Pagavam um bom salário Com um bom preço Para serem incluídos Nessas aulas Para se preparar Para o fim do mundo Isso já faz Foi em 84 Imagina quantos anos fazem Não sei Nem se eles ainda vivem Entende Então só para ter uma ideia Eu tive a prova da fraude Que se eles fossem dar aula Daquelas Coisas que eles queriam Passar para alguém E ganhar dinheiro Ninguém pagava Mas como eles eram Famosos O Brasil todo Mostrava eles na televisão Que eles tiveram um ET Daí os aficionados Na fantasia Do óvnis E ela ia pagar Para assistir E ele disse que ele vive Eu matei a charada Também não parei Porque Como o senhor disse Que eu não tenho Eu não sou polícia Entendeu Eu não sou policial Para ficar denunciado Não Saí de lá Bichei na mão do senhor Ele que vai mostrar Quem é que merece Ir lá tomar aquelas aulas Ou não Entendeu Eu não vou Eu não posso Eu não tenho a missão Minha missão aqui na terra Não é de denunciar ninguém Minha missão aqui na terra É ensinar A viver dentro da lei Então eu não posso Já pensou Você fala Ah tem aquilo lá Não Entendeu Eles eram muito bem educados Pessoas bem educados Bem instruídos Então se não fosse Essa estratégia De dizer que estiveram lá Num outro planeta Ninguém ia vir Naquela sala Aí se tornaram Professores Distintíssimos Tem em todas A minha paz A bênção ao senhor É Eu vou Já deu Agora que eu vi Como viajou Mas está ali Orar Me deu ao pai a bênção E lembrar que as perguntas Que não foram respondidas hoje Serão No próximo salão Já no início do programa Os filhos meus Bem e bem Os que estão chegando agora Que querem patuar a bênção Põe a mão assim Com os olhos abertos Que o Senhor Deus Meu pai Está com os olhos O que que é? É que ela está com os olhos abertos E daí eu vou pedir Ao pai A bênção Lembrando sempre Que eu Na luz de meu pai Que é em mim E continua amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra Sem exceção Obviamente É coerente Igual a eterna Divina lei da igualdade Que consiste Unicamente Em distribuir-se Desigualmente A desiguais Na medida Em que se desigual Eu sempre tenho Que dizer de novo Meu pai disse Porque assim Pelo menos as pessoas Podem raciocinar Agora É hora do pai Abençoar Pedir ao pai a bênção O pai Eterno E infalível Deus infalível Criador do universo Da culminância Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Qual Teus temíveis Tu não descobre Tudo bem Abençoe Teus filhos Com saúde Luz e justiça Porque tua E tua glória Para tu Sempre O pai Que a paz Seja com todos Meus filhos Até sábado E até sempre Uma excelente semana A todos E até sábado que vem Tchau 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 Tchau